Por aqui tem queijo de coalho, queijo de manteiga, só coisa boa. Tá quanto coalho? 28 reais o quilo. E manteiga? Manteiga é 35 reais o couro. 35 e com raspa? A raspa também, o mesmo preço. E o pacote com meio quilo? O pacote com meio quilo, geralmente como a gente não gasta embalagem com ele, ele já vem com a embalagem pronta, ele tá custando 32 reais, sai a 16. Só que o cliente aqui tem uma vantagem, aqui é 550 gramas, ele só paga 500. 50 gramas grátis, né? Porque se a gente fosse vender no peso, uma pecinha dessa custava 19 reais. Só que eu só cobro 16. 16. E a manteiga de garrafa? Eu tenho a mista, ela tá custando 12 e tem a pura que ela custa 15. 15. A pura é qual? A pura no momento eu tô esperando chegar. Tá esperando chegar, né? Eu vendei 21 aqui, tá revenda, não tem? E essa menorzinha? Não, essa daí, Caicô. Essa daqui é a pura que eu tenho. Essa daí custa 7 reais. 7 reais a garrafinha com 200 ml. Aí tem também o quebra-queixo, né? O quebra-queixo tá custando 15 reais. O quilo. Aí também tem o doce de... Tem goiaba, goiaba com coco, batata, jaca, cajinho. Tá, quanto? 15 reais o quilo doce. 15 reais, qualquer um. Qualquer um. E tem também o bolo, né? O bolo é no peso também, né? O bolo é 10 reais o quilo. Bolo de pomba, de pé de leite, de leite. 10 reais o quilo. E levando em quantidade, tem preço? Tem, sim. Sempre quando leva em quantidade, a gente dá uma batininha. Renata do queijo. Renata do queijo aqui, gente. Aceita todo tipo de cartão, pix, contato, telefone aí. Obrigado pela atenção, viu? Tenha um bom dia, viu? Sim, só o preço da castanha. A caixinha, essa caixinha, ela é inteirinha. Tá custando 55 reais o quilo. 55 reais. O amidoinha é 12. 12 reais o quilo, né? É. Qual o canal? É o canal Jaminho em Ação. Jaminho em Ação. Isso. Vamos fazer a linha. Máquina de cartão da Tom Jackson Lerda. Que é o que é grande região. Venha, fala comigo. E aí, valeu, viz. Bom dia aí, boa sorte, viu? Valeu. Em Ação. Mais queijo por aqui, pessoal? Tudo bom? Tudo bom, meu filho. Tudo em paz, graças a Deus, né? Tudo em paz. Tá quanto o queijo de coalho? O queijo de coalho tá de 28. De 28 quilos. Tá bonito, viu? E aqui tem todo tipo, né? Todo tipo. Salgado, mais ensouço. Mais salgado, mais ensouço. Mais durinho, mais molinho. Tem um pessoal que prefere mais pra assar, né? Pra assar. Tem o que assa, tem o que não assa. 28 quilos, não é isso? É. E o de manteiga? 38. 38. Puro, puro mesmo, né? Puro, puro mesmo, né? Só uma encolhada e manteiga. Fazer o peixe de manteiga. E a manteiga de garrafa? A manteiga de garrafa tem essa mista, que é 6, a pequena e 12 a grande. 12 a grande, né? Eu tenho aquela dali, pura, de 18. 18 aqui, pura, né? É, pura. E a nata? A nata é 6 e a manteiga é 7, o potinho. 6, a nata e 7 a manteiga, não é isso? O potinho. E o maior? O maior é 14 e 12. 14 e 12, né? Uhum. Como é seu nome? Zefinha. Zefinha. Quantos anos já no começo aqui? 51. 51 anos. Obrigado, viu? Obrigado a você, meu querido. Tenha um bom dia, viu? Obrigado, a você também. É a feira central de Campina Grande, pessoal. De segunda a sábado aqui. Hoje dia, 29, né? 29 de agosto. Bom dia, meu irmão. Primeira. Tá de quanto o Yano? 7 reais. 7 reais o quilo. E o cará? 4 reais. 4 reais. Macaxeira 3, né? Isso. 3 reais aqui o quilo. Batata doce? 3 reais. 3 reais o quilo. E aí, valeu isso? Valeu. Obrigadão. Opa, bom dia. É, queijo até mais hora aqui hoje, viu? Tá quanto o quebra-queixo? 16 do quilo. 16 do quilo. Cortado na hora aqui, ó. E aí, como é que tá? Beleza? Chique do queijo? Tá quanto o coalho? 20 e boa, 20. Quanto o quilo? 28 do quilo. 28 do quilo. É. E o de manteiga? Manteiga baixou também. Quanto? 27, 36 do quilo agora. 36. Bodo também aí, ó. E o doce? Doce é 16 do quilo agora. Tem de goiaba e... Jaca, batata, caju, tem de todo tipo, né? Tudo é qualidade, né? Quem quiser, procura o Chique do queijo. Quanto uma... Uma latinha dessa? 12 reais. Um potinho desse. 12 reais. Qualidade de doce, meu. Nós estamos bons. Na hora, meu irmão. Obrigado aí, viu? Boas vendas, viu? E aí, como é que tá? Primeiro, meu irmão. Tá bom. Só coisa boa, né, patrão? Só coisa boa, né? Recriante há muito tempo. Rapaz, aqui é que nem irmão, viu? Demais, demais. Aqui na feira, só coisas boas nordestinhas, coisas culturais mesmo, assim, que delícia do nordeste, né? É verdade. E o bolo tá de quanto? O bolo é 10 reais. 10 reais o quilo aqui, ó. E o queijo de qualho e manteiga? O bolo de qualho é 28. 28 o qualho. Manteiga? O bolo de qualho é 38. 38. E os doces, tá de quanto? Isso é 16 reais o quê? Qualquer um? É. Quebra-queijo? É 16 reais. Teu nome? Rosa Nildo. Rosa Nildo. Rosa Nildo. Dependendo aí da quantidade do queijo, do doce, tem preço? É, tem desconto. A metadeira, viu? Passa o contato aí? Contato é 89. 87, 69, 06, 06, 06. 83 de ADD. Isso. Valeu. E aí, obrigado aí, vici. Valeu. O senhor quer um? Opa, meu irmão. Tem macaxeira papa, viu? Macaxeira qualidade. Carado no outro. Com o meu ficou forte, viu? Quanto quilo? 3 reais, baixou. 3. E a batata? Batata é 3 reais também. Carado 4, yame 5, tem de 6. Depende do tipo, né? Tem qualidade aí. É yame do nosso. Com o meu ficou forte, viu? Qualidade é ele, viu? Chega pra cá, pra feira de queijo. Como é teu nome? Vamos lá, do batente da sirva. E tem um moranguinho ali, de 5 reais o moranguinho. 5 reais. Moranguinho de 5 reais aqui o pratinho, né? 5 reais o morangão aí, 5. Moranguinho de 5 reais, qualidade. Chega pra cá, vai comer com o leite condensado. E o caju? 5 reais o bacinhão, vai fazer o suquinho. Mel do que a coca gelada, viu? Viu mesmo, as bacinhões. Mel do que a coca, viu? Não tem coca nem, que acaba com a saúde, viu? E o bicho tá um cheiro bom, viu? E o lugar de comprar é onde? Aqui na feira central, na feira de queijo. Não tem errada não, viu? Na entrada do portão. E valeu. Valeu, gatão. Bora, limão ainda tem. Limão ainda tem. Chega, gente. Tá terminado. Tá de quanto, patroa? É a 50. 50 centavos a unidade. E a laranja? A laranja é 2 reais. 2 reais a unidade. E o óleo? Óleo é a 2. E as vendas, como é que tá hoje? Tá fraquinha a venda, viu? Tá devagar os comércios, né? É, tá devagar pra tudo, eixo. É verdade. É assim mesmo, né? Vamos levando como Deus quer, né? Quebra aqui, eixo. É real, queijo. E a qualidade? Aí tá bonito, viu? Chega pra cá. Quebra aqui também, se é só morango não, viu? Valeu, valeu. Opa, bom dia. Pode mostrar aí? Aqui tem mais queijo, pessoal. Uma variedade boa aqui, viu? Bom dia, tudo bom? Tá de quanto, coalho? Valeu é 28. 28 quilos. E o de manteiga? Tem o de manteiga, 36 reais. Quanto quebra-queixo? 16 reais o quilo. 16 o quilo, né? E o... Temos outras variedades, doce de leite, doce de cor. Ah, quantos doce? Variedade de três, de nove, de dez. É porque aqui é nos potinhos, né? É nos potinhos. Quanto esse aqui? 12 reais. Potinho maior. E o menorzinho assim de leite? 6 reais. 6, né? E esse é o... É cocada de leite. Cocada de leite. Essa é uma mozinha, cocada de leite. Quanto? É 10 reais. 10 reais o potinho, né? Aí tem também a castanha do Pará, castanha de caju, amendoim. Amendoim com casca. Amendoim com casca. De cascado. Caramelizada. Quanto caramelizada? 45. 45. A do Pará? 70 reais. 70 reais. Aí a castanha normal de caju? 50 reais. 50 reais, né? Um amendoim de cascado. 14. Aí essa aqui com a casca é um... Isso aqui é rapadura. Rapadura é quanto? É rapadura. É quanto? É rapadura de... Ela é tipo temperada. Tipo temperada, né? Rapadura batida aqui, gente. A variedade aqui é grande. É a variedade de... Rapadura, né? Tem a rapadura aqui, velho? Olha aí, gente. Tem também a soda, né? Tem soda, tem cachaça, tem pimenta. A rapadura tem a partir de quanto? Temos a partir de 4 reais. A partir de 4 reais. Cachaça aí pra pessoa se alegrar, né? É, vai ficar alegre. E tem também o bolo, né? Tem o bolo. Tem... 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 É a banca... Box Variedade. Box Variedade aqui, pessoal. Tem algum contato, caso alguém se interesse aí pelo produto de vocês? Contato aí, gente. Ah, tem aqui, né? Contato aí com o Gustavo. É. É 8782-6777. Levando quantos dados de queijo, tem preço, né? Temos preço. Dependendo aí do bolo também. Tem preço, prazo e qualidade. Aceita cartão, pix, aceita tudo, né? Aceita tudo. E aí, obrigado, boas vendas aí, viu? E aí, rapaziada? Como é que tá? Primeiro, meu irmão? É o que é isso aí? É caju com força, né? Sim, é caju. Ah, quanto aí o quê? Eu não quero assustar. É 5 reais o pratinho. É do YouTube aí, né? É o YouTube aí. É porque eu fiquei meio assim, né? Não, gente. Eu achei que me assustei aí, ó. Acaba chegando de costa assim, né? É, na costa do carro. O carro tem que tá legeiro. Esse negócio aí não dá certo, não. Na bíblia de maldito, eu fico vendo outro. Mas nas costas, ele lascau mesmo. 5 pratinho? 5 reais o bacião. Chama o bacião. Mas me diga uma coisa, levando aí uma quantidade boa. Ajeita. Tem um descontinho. 5 bacias já faz 20 aqui no Barracão Boca d'Água. É desenrolado. Isso aí valeu. E a galinha hoje? Galinha tem de 35, meu patrão. Daquele jeito aí. Já leva a cortadinha. Me diga uma coisa, quantos quilos tá fazendo? Quantos quilos da galinha? Sim. Tem galinha com 3 quilos e 5 quilos. 3 e 5 quilos. É, é. Quanto tu falou? Tem de 35 real e 30. Depende do peso, né? Depende do gosto do freguês. Quisar uma mais pesada, acaba com o verso. Quisar uma menor... Exatamente. Vai dependendo do gosto e do bolso. O resto vai resolver. Como é teu nome? Sandro. É o Sandro. O Sandro é bem enrolado. Valeu, meu. E aí, Caju é 5 reais, 5 reais, 5 reais, 5 reais. E aí, patrão. Como é que tá? Bom dia. Tem ouve galinha, tem ouve galinha, tem ouve galinha. Chega, pai. Tem ouve galinha, chega, maninha. 15 a bandejinha. 15 reais. 15 reais aqui a bandeja. Mais galinha aqui também. A galinha tá quanto? 33, 35. 33, 35 aí, ó. Obrigado, viu? Mas tá na mão do pai e o pai que tomou. Opa, bom dia. Como é que tá? E as vendas, como é que tá hoje? Batata é 3 real, macaxeira é 3 real, caralho é 4 real e inhama é 7 real. Tá, preço bom e barato. Só não compra aqui o liso e o pirangueiro. Mas tem preço. Obrigado, patrão. Goma aqui, pessoal. 6 reais o quilo. Zé da Goma. Goma natural. E aí, patrão? Zé da Boa. Obrigado. Aí, coisa boa aqui, ó. 6 reais o quilo. É, isso aí. Direto do Brejo. É do Brejo, esqueci. É do Brejo. É do Rio Grande do Nó. Direto do Rio Grande do Nó. Já é criança há muito tempo. Só um dia, né? Aí, só uns 20 anos que ele me compra. Olha aí, ó. É coisa boa, não é? É, boa de boa. Só compra aqui. Tá vendo aí? Ele não tava aqui, eu fiquei esperando ele. Já tem credibilidade, né? Sim. Roberto. Ei, boa sorte aí, viu? Valeu. E o corpo tá quanto? 3 reais o quilo. Ô, a peça. 3 reais a peça. Bora? É, primeira. Tá quanto o cara? 4 reais, patrão. Carazinho, bem maduro. 4 reais aqui o quilo, né? 7 reais o Yama. Macaxeira. 3 reais. 3 reais. 3 reais. 3 reais. 4 por 10 eu faço. Tem preço, viu? É. O lugar de comprar é onde? Feira Central. Feira Central, Campina Grande. Procura um amigo? Jean. Jean. Valeu, Jean. Aqui tem uma variedade de feijão, pessoal. Feijão, fava, milho. E o bom é que aqui já fica o preço. Opa, tudo bom? É o Boco São Paulo aí, ó. Fica tudo com preço aqui. Tá quanto a fava? Essa é 18. 18, né? 1 quilo. Essa aqui tá de 20, a branca. Arroz aqui, 7 quilos. Arroz da terra, 8. É o Boco São Paulo. Tem também a farinha aqui, pessoal. A farinha tá quanto? 6 reais. 6 o quilo, né? Tanto a quebradinha como a brejeira, né? E aí, obrigado, viu? Boas vendas aí. Opa, meu amigo. Primeira. É 10 cajus por 5, é 10 por 5, é 10. Diga, meu amigo. Como é que tá? Primeira. 10 cajus por 5. 10 por 5 aqui. Coisa boa, chega. E a uva? A uva é 10 reais também o quilo. A graviola? 8. 8 reais o... A peça é o quilo? O quilo. O quilo, né? 8 reais o quilo. Coisa boa. Ei, brigadão. Maracujá. Maracujá. Maracujá é 8 por 10. 8 por 10. No caso aqui é pro unidado, né? É. Se puder. Ei, brigadão. Valeu mesmo. A gente tá encerrando por hoje aqui, pessoal.